O balanço do primeiro multirão da Operação Cidadania Xingu nos municípios de Altamira, Brasil Novo e Medicilândia no Pará mostra que mais de 66 mil pessoas foram atendidas. A população urbana e rural recebeu atendimento de diferentes serviços como forma de ampliar a presença do Estado nos municípios. Nesses municípios vivem 150 mil pessoas. Em Altamira, foram 58 mil e 300 atendimentos na área de saúde, emissão de documentos e orientações ao agricultor familiar, além de regularização fundiária. No município de Brasil Novo, mais de 4 mil e 600 pessoas foram atendidas com documentação, orientação e regularização fundiária. Técnicos do programa Terra Legal e a Prefeitura ajudaram nessa força-tarefa. Em Medicilândia, o atendimento também foi para documentação, regularização fundiária e a maioria no cadastro do Terra Legal. Outros multirões serão realizados em mais 8 municípios do Xingu. Para o diretor de planejamento do Terra Legal Amazônia, Marcio Hidrata, o objetivo da operação foi cumprido e vai ser repetir também nos outros 9 multirões que vão ser feitos em mais 8 municípios do Xingu. Para o diretor de planejamento do Terra Legal Amazônia, Marcio Hidrata, o objetivo da operação foi cumprido e vai ser feitos em mais 8 municípios do Xingu. Para o diretor de planejamento do Terra Legal Amazônia, Marcio Hidrata, o objetivo da operação foi cumprido e vai ser feitos em mais 8 municípios do Xingu. Obrigado. Obrigado.